Eu voltei no lago em que eu peguei o peixe jacaré monstro. Caraca! Caraca, galera, sério, eu tô desacreditado que eu consegui pegar esse bichão, mano, olha o tamanho! Esse é um lago muito grande, tem diversas espécies diferentes de peixe. Além de peixe jacarés, que foi o que eu pesquei, eu encontrei o peixe cabeça de cobra, muitos besk, também é uma outra espécie de peixe bem bonita, e alguns outros peixes que eu não consegui identificar quais são. E eu também consegui registrar um catfish gigante, o famoso peixe gato, mas foi muito rápido. Mas agora que eu peguei um peixe jacaré, a minha meta mudou. Eu quero pegar o peixe cabeça de cobra gigante pra mostrar pra vocês. E de fato não vai ser uma tarefa tão fácil, pois eles são muito rápidos. Teve um que até conseguiu morder minha linha, mas eu não consegui tirar ele da água. Foi pensando nisso que eu tive um plano. Ao invés de pescar, eu vou tentar caçar esse peixe. Bem, já que não vai dar certo a ideia da gente pescar o peixe cabeça de cobra, eu até pensei em uma outra ideia, que seria a gente utilizar uma rede de pesca. E isso daqui é perfeito, talvez. Eu só diria que o tamanho, assim, é um pouco a desejar. Ele é muito bom, perfeito, assim, acho que tem um tamanho perfeito pra pegar o peixe cabeça de cobra. Mas eu não sei se isso daqui alcançaria lá embaixo no lago, ó. Eu vou me esforçar pra tentar chegar ali. Mas mesmo assim eu não consigo, gente. É, acho que não vai dar certo pra rede também. Eu comecei a pesquisar online formas de pegar um peixe cabeça de cobra. E uma delas é usando uma besta. Ou também muito conhecida como crossbow. Que parece um estilingue misturado com um arco e flecha. E em alguns lugares o pessoal utiliza pra pescar peixes, treinar mira. Ou até caçar outros tipos de animais. Mas uma besta de pesca e caça é muito caro, gente. Não ia dar pra eu comprar esse produto só pra fazer um único vídeo. Então eu precisei ser inteligente e usar a criatividade. Eu passei até em uma loja e comprei algumas coisas. Aqui tem alguns enforca-gatos, também temos algumas fitas dupla face. Mas o melhor de tudo tá aqui dentro dessa caixa. Além de tudo, eu precisei pegar aqui uma vara de pesca. Vocês já vão entender o porquê, a gente não vai pescar. Mas é uma vara de pesca menor de brinquedo. Assim como o brinquedo que tá aqui dentro também. Como uma crossbow, como eu disse pra vocês, é muito cara. Não ia dar pra eu comprar uma única só pra fazer um vídeo. A não ser que vocês deixem muito like aí embaixo. Se vocês realmente querem esse vídeo aqui no canal. Eu vou atrás de comprar uma, nem que seja usada. Eu tive que usar a criatividade, pessoal. E olha só o que eu encontrei aqui, ó. Nada mais, nada menos do que uma crossbow do Minecraft. Caraca, pessoal. Por essa vocês não esperavam, né? Esse daqui é um produto da Nerf. Inclusive, Nerf, pode enviar mais produtos assim pra gente. Que eu adoro usar a minha criatividade. E usar os produtos da Nerf pra poder construir novas ideias. Ou pra fazer alguns vídeos irados aqui pra vocês. Vamos testar se essa ideia aqui que eu tive na cabeça vai dar certo. Uau, olha só esse elástico. Pra quem não sabe, a minha carreira aqui no YouTube, os primórdios do meu canal, começaram no Minecraft. Eu já utilizei uma besta como essa no Minecraft, mas nunca na vida real. Olha só isso aqui, que beleza. Aí, parando pra pensar, isso aqui também tem o formato de uma picareta, né? Dá pra gente poder construir alguma coisa se eu quiser. Mas eu quero testar. Vamos ver se isso daqui funciona primeiro de tudo. Como que funciona, na verdade, né? Eu acho que a gente tem que engatilhar primeiro de tudo. Que é assim, ó. Eu dei uma puxada aqui atrás. E aí, aperta aqui embaixo, né? No gatilho. Deixa eu ver aí. Uou, será que foi? Eu acho que era pra fazer isso aqui, não era não? Eu ia ter lido o manual antes. Eu acho que, na verdade, eu fiz errado, pessoal. É por baixo que entra esse fio aqui. Acho que eu tenho que colocar aqui, ó, galera. O fio. Aqui atrás, ó. Por dentro aqui, entendeu? Presta atenção aqui no mecanismo. Ah, agora eu acho que vai funcionar. Vamos fazer o teste? Tem aqui os mísseizinhos pra gente colocar na ponta, ó. Encaixar cada um deles aqui na frente. E agora, tá pronto pra usar. Uou, mais um, pera. Uou! Caraca, é forte, hein? Acho que vai ser perfeito pra ideia que eu tive. Caraca, olha esse pôr do sol, galera. Uou! Tá literalmente acabando o dia ali embaixo. Uou, será que vai dar tempo da gente testar nosso brinquedinho? E esse é um momento lindo pra se registrar, hein? Dura que mesmo na câmera não fique igual a gente tá vendo, né? Tem uma pessoa lá no meio do laguinho assistindo. Caraca, que lindo. Vamos testar a distância. Ver se chega ali pelo menos na árvore, ó. 3, 2, 1 e... Uou! Chegou, bateu e voou. Mais uma vez. Passou da árvore, errei. E a última agora. Vou colocar vocês aqui, ó, pra vocês verem como que é a visão. 3, 2, 1 e... Foi. Cara, gostei desse brinquedinho aqui. O negócio vai forte, viu? Já tô tendo umas outras ideias que a gente poderia fazer com essa crossbow aqui do Minecraft. Vamos testar se minha mira tá boa ali na água, pessoal. Garrafinha coloquei na frente. Aqui. 3, 2, 1 e... Uou! Quase que caiu. Uou! Agora foi. Na mosca. E se você não deixar o like aí, hein? Se você não deixar o like, ó... Agora é minha vez de testar esse brinquedinho aqui. Meu Deus. Socorro! Ai, não, não, não. Ah! Ainda bem que ela é boa de mira, meu Deus! Acertei de primeira. Acerte isso daí, ó. Acho que ela é ruim de mira. Ai, ai, ai. Acertei em mim. Não era um negócio nem em mim, não, cara. Que isso? Ai, eu tô segurando aqui, ó. Não vai acertar em mim. Não caiu a latinha. Tá cheia, né? Você é muito ruim de mira. É assim, não, 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 não. Mas pelo menos eu acertei em você. Não, muito ruim. Vamos pescar mesmo que é melhor que a gente possa fazer. Então vamos lá, pessoal. O que eu pensei em fazer aqui? Vou precisar acoplar essa vara de pesca bem aqui em cima, ó. O ponto que a gente consiga utilizar ela. Porque eu quero fazer o quê? Enrolar aqui, ó. Poder pegar o peixe e enrolar sem que atrapalhe todo o sistema aqui da nossa besta. Eu trouxe alguns enforca-gatos, ó. Tentar utilizar eles aqui pra ver se eu consigo prender nesse lado. Também tem uns maiores que eu posso tentar prender aqui, ó. Talvez dessa forma. Eu não quero atrapalhar a mecânica aqui da parada. Eu também tenho umas fitas aqui que são de sua face. O que também pode ajudar a gente se eu colocar aqui, ó. Bem no meio pra segurar. Olha só. Vou prender aqui de fora a fora. Só pra gente ter uma ideia de como vai ficar mais ou menos. Aqui. Só pra segurar como base. Será que vai grudar aqui? Vamos ver, ó. Essa é a ideia. Aí. Beleza. Fixou um pouco. Já deu uma segurada, ó. Tá meio molenga, mas é isso. Eu acho que eu vou continuar usando aqui a fita, viu? Talvez vai ser mais eficiente do que usar o enforca-gato. Eu não sei. Deixa eu tentar passar pelo menos um aqui só pra segurar fortemente. Gente, o que vocês acham dessa ideia aqui? Acho que aqui vai segurar bem, viu? Ah, fi. Estourei o enforca-gato. É. Acho que eu vou ter que continuar na fita adesiva. Já melhorou um pouco mais. Tá tomando forma. É, esse negócio realmente tá podre. Não funciona. Funcionou melhor com as fitas adesivas. Olha só. Tá segurando aqui. Eu espero que sustente quando um peixe fisgar ali em cima. Ó. Tá de boa até o momento. Não tá saindo. E tá dando pra enrolar. Agora eu vou passar a linha aqui, ó, da vara nos locais certos aqui, né? Pra poder ficar certinho. Passar aqui na varinha. Prontinho. E qual que é a sacada agora do negócio? Precisa pegar aqui, ó, um cartuchinho pra gente poder passar a linha dentro dele também, galera. Porque ele vai ser como se fosse a boia. Boa, pessoal. Já estamos aqui em um outro dia. Ontem acabou escurecendo e não deu pra gente continuar a gravação. Mas hoje a gente vem um pouco mais preparado. E vem comigo. Vamos direto pro lago. Uau. Tá um dia lindo hoje aqui, pessoal. Enfim, eu acho que a gente vai ter sorte e acabar pegando algumas paradas. Ai, meu. Ah, e o primeiro passo eu ia dizer que era a gente colocar a linha na nossa vara de pesca. Mas olha ali onde a vara de pesca foi parar. Beleza. Primeiro desafio, então, vai ser pegar ela ali dentro do lago. Caraca, ainda bem que eu trouxe essa rede e ainda bem que tava gravando pra vocês verem. Mano, como assim, cara? Tá no pântano. Ah, aqui só tem lama. Estragou tudo o brinquedo já. Sujou a parada, ok. Foi experimentar lá a água primeiro do que nós. Acabou até pescando um negócio ali. Mas ok, como eu ia dizendo. Deixa eu encaixar aqui agora melhor pra não cair, né? Eu preciso passar a linha aqui pelo buraquinho, tá vendo? De um lado pro outro. De um lado pro outro, ó. À medida que isso daqui vai ser o nosso sinalizador. Vai ser a nossa boia. Pra quem conhece aí na pescaria. Que vai indicar se o peixe aí acabou mordendo. Eu vou dar um nó aqui assim, ó. Ou até poderia passar talvez a linha ali por dentro. Mas eu acho que dá pra gente, se precisar aqui mover, dá pra movimentar. E aqui na ponta eu vou colocar um anzol, pessoal. Ó, eu vou usar esse daqui. Ele não é muito grande. Eu já até coloquei uma iscazinha aqui artificial. Pra gente tentar chamar a atenção aí de algum peixe. Eu vou amarrar a linha aqui, ó. E espero que a gente consiga alguma coisa. Eu já peguei vários peixes com essa isca artificial, galera. Exatamente essa. Principalmente os Bess. Que são quase que um Tucunaré, vamos dizer assim. Pra vocês aí que talvez conhecem da pescaria no Brasil. Eles gostam muito disso daqui. Porque simula a movimentação de um peixinho. E chama bastante atenção. Mas se não der com essa, a gente tenta com uma outra. O importante é ver se essa engenhoca aqui vai acabar funcionando, ó. A vara de pesca tá enrolando. Agora só tá meio sujo, né? Nossa, olha isso. Tá tudo sujo. Ela também tá bem firme caso o peixe puxe, ó. Tá tranquila. Ela não vai fugir daqui. E o que falta agora é a gente fazer o teste da pontaria, né? Pra ver se ela realmente sai aqui e vai. Será, galera, que vai dar certo isso? Vou deixar aqui em cima um anzol, ó. Bem aqui. Assim. E vou testar aí em vocês. Puxei, ó. Pra engatilhar. Ai, 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 ai. Vou ficar um pouco de longe. Vou jogar aqui nessa direção. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Opa! Parece que deu. Ó, eu tenho que treinar melhor isso aqui. Eu deixei solto agora e vou testar diretamente no lago pra ver a pontaria, ó. Tá. Beleza. Tá chegando lá. É isso. Nossa, saiu até água. Desculpa aí, pessoal, mas tá bem sujo isso. Deixa eu enrolar. Essa é uma das partes que eu mais gostei. Minha favorita. Porque tá dando certinho pra enrolar aqui. Aí a gente aperta o botão pra soltar a linha. Opa! Soltou até demais. Coloca aqui em cima. E vem, vem. Vamos tentar jogar lá na frente. Onde tem mais peixe. Aqui, ó. Aqui deve ter peixe. Com certeza. Tá bem clarinho. Vamos aproveitar o sol. Joguei. Uou! Foi longe, hein? Caraca. Pera, vamos ver se alguém vai acabar mordendo a isca. Tô gostando disso. A engenhoca é massa, ó. É da hora. Pelo menos se não funcionar. Já vi que a criatividade da engenhoca funcionou. A gente coloca aqui e engatilha, ó. Cada vez vai mais longe. Parece, peixão. Cadê vocês? Ali, 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 ó. Tem um peixe ali, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Pera. Pera, pera. Tem que me preparar. Ó, lá vai. Joguei nele, hein? Ele se afastou um pouco. Será que pega? Ele tá ali. Ai, galera. Pode ser minha chance, hein? É grande. Eu acho que é um best. Não sei se deu pra pegar aí na câmera. Deu uma ajeitada aqui na isca. Pera. Não posso fazer também muito barulho. Nem chamar muita atenção. Soltei aqui. Engatilhei. E lá vai. Ai, travou. Por quê? Perrou aqui o negócio. Pera. De novo. Engatilhei. E agora foi. Saiu certinho agora. Ele tá ali. Pega. Morde. Ele tá querendo. Tá querendo. Tô percebendo isso. A gente pode testar outra isca também. Qualquer coisa. Lembrando que esse lago aqui, ele tem muitos peixes. Não só bés, galera. Mas tem peixe jacaré. Tem cabeça de cobra. Tá um pouco ainda no fim da tarde. Então daqui a pouco vai acabar o sol. A gente tem que ser rápido. Mas eles ainda estão por aqui. Lá vai. Pô, essa foi longe. Tem uns peixinhos pequenos se aproximando. Se eu pegar um peixe menor, eu posso usar ele para pegar um peixe maior. Não é de se dispensar, viu? Eu quero é peixe, independente de qual seja. Olha isso. Olha isso. Que lindo, galera. Sério. Parece uma bola de fogo, né? Que paisagem de Deus que a gente tem para poder contemplar. Eita, olha só. Tem uns passarinhos ali daquele outro lado, hein? Cuidado aí, senão eu pego vocês. Olha ele ali, olha o tamanho. É grande, cara. Morde, bichão. Morde. Ah, filha da mãe, escapou. Era um pequenininho. Ele mordeu, mas escapou. Eu vou usar o pão agora, pessoal. A gente pegou ali uns pedaços de pão. Ó. Eu sei que se a gente colocar um pedaço grande, não sei se valeria tanto a pena. Que eu queria pegar o Bess, né? Se a gente conseguisse pegar um peixe grande para mostrar aqui, seria da hora. E testar o nosso produto. Vamos ver. Amassar ok o pão aqui e vou jogar lá para ele. Cadê ele? Está ficando bem escuro. Olha, tem um peixe jacaré ali, ó. Nossa, um peixe jacaré ali. Será que eu consigo pegar? Uou. Seria doido. Olha lá. Olha só ele ainda ali, pessoal. Olha o tamanho daquele peixe jacaré. Uau. Olha lá, está indo embora. Calma, jacaré. Aqui, cara. Não, deu a mínima para mim, pessoal. Está indo embora, filha da mãe. Nossa, é grande. Grande? Vamos lá. Foi lá para o fundo. Olha lá ele lá, ó. Olha lá ele no meio das coisas. Está na frente dele, ó. Olha lá, galera. Acerteiro esse, hein? Nossa, foi nele. Ô, louco, jacaré. Se fosse uma cobra, te picava. Agora, se fosse um estilingo, então, um daqueles crossbow, eu tinha... Realmente, se fosse uma besta, daquelas que tem a lança, ali eu tinha pego agora, hein, esse jacaré. Foi a mira certinha. Eu vou ter que comprar uma, gente, porque essa daqui funciona para pegar peixe, mas assim, dessa maneira que eu imaginei que a gente conseguia furar, né, vou ter que comprar uma. Não sei, talvez uma profissional, usar a cabeça para comprar uma mais amadora e a gente transformar numa de peixe, enfim. Alguma coisa eu vou ter que fazer para fazer um vídeo desse. Bom, pessoal, mais um dia ficou escuro, já vai acabar a luz praticamente, eu não consegui pegar nada, mas eu não estou desistindo desse desafio. Eu queria pedir muito like de vocês, porque eu gostei. Está muito legal a pescar isso daqui. E eu vou tentar ver se eu vim amanhã de manhã ainda para tentar pegar algum peixe para vocês, nem que seja um pequenininho, só para não contar a história. Enquanto isso, você já vai deixando muito like aí embaixo. E aproveita e se inscreve aí no canal, que está saindo vídeo novo todos os dias, você não pode perder, fechou? Fiquem com essa vista maravilhosa que eu estou indo dormir. Agora sim, pessoal, chegamos num lago onde tem peixe, estão vendo ali na frente? Olha só ali, fiquem de olhos bem abertos. Aqui também tem uns pequenininhos na beirada, uns outros menores aqui, tem uns peixão passando por aí. Como está bem clarinho, está um dia sem nuvens nenhum no céu, talvez a gente consiga pegar com mais facilidade. E vocês consigam ver melhor tudo isso também. Eu decidi vir nesse outro lago porque eu acho que ele tem bem mais peixes do que aquele que a gente estava. E também aqui a gente consegue acessar a água se precisar entrar lá dentro, caso enganche alguma coisa. Vamos lá, galera. Vou fazer então a primeira jogada. Já foi. Eita! Já correu uns peixinhos para lá, não sei se vocês viram. Já tem gente querendo comer minha isca ali, ó. Eita, estou comendo até a boia. Rapaz, os peixes aqui são um pouco mais faminto, viu? Eles estão mais preocupados com a boia do que com o meu pão. Vamos, mordem a isca. Olha lá, olha lá. Estão levando, ó. Alguém vai pegar. Ah, comeram o pão foi, lazarentos. Acho que ainda não. Ainda tem um pedacinho ali, ó. Estão vendo? Eu quero jogar lá perto dos grandes. Eita! A boia mexendo. Alguém pegou e saiu correndo, foi? Isso que é legal de pescar com a boinha, né? Que a gente pode deixar assim, ó. E só ficar vindo por ela. Se fazer movimento nela ali, ó. É porque estão levando. Olha lá, olha lá. Estão arrastando. Estão arrastando e a boia está coisando, ó. Eu vou puxar. Olha lá, olha lá. Ah, puxei filha da mãe. Não veio. Eles estão mais preocupados com a minha boia do que com a isca. A boinha está chamando muita atenção. Fala pra ele o que é. Olha isso. Criativo, certo? Fala o que você é, youtuber, Matheus. Eu não sei, eu não sei. O dono do barco achou engraçado a minha criatividade para poder fazer uma vara de pesca. Ele não estava entendendo o que era, mas quando ele viu que funcionou, ele falou criativo. Vai mais na água. Pisa na água. Pegou, pegou. 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 Não acredito. Oh, escapou. Não acredito, mas pegou. Gravou isso. Ele levou. Ele comeu e saiu. Escapou porque eu fui devagar. Cara, pega grandão isso aqui. Eu vou pegar. Pera, dá mais pão. Olha um grandão indo pra lá, você viu? Peguei. Uhul. Ah, escapou. Mas peguei um. Olha aí, galera. Calma, cara. Para de pular. Acho que é um aluguel. Bonito. Para de pular, filha da mãe. Olha só. Aqui. Olha que lindo. Ou é um shiner. Não sei exatamente, mas está brilhando. Está bonito, hein? Pequenininho. Vou devolver ele lá porque daqui foi só pra contar a história mesmo. Eu quero pegar aquele ali, pessoal. Está vendo aquele comprido? Eu quero pegar ele. Pegou, pegou, pulou. Ah, tinha que deixar ele segurar mais, velho. Enquanto isso, olha o tanto de peixe no meu pé, velho. Estão fazendo cosquinha ali em mim. Ai, sai fora daí, ô. Ih, olha lá. O que é aquele pontinho ali no meio da água, hein? Estou achando que é jacaré, viu? Ah, rapaz, ele está vindo aqui. É jacaré. Não acredito. Galera, tem peixe pra caramba por aqui, velho. Só que eles simplesmente não mordem, não pegam. Teve um que já puxou umas duas vezes, só que eu não consegui enrolar a linha. Só que ele não pega, ó. Tem um grandão ali embaixo. Só que ele simplesmente não dá a mínima pra mim. Eu estou quase desistindo porque eu já estou aqui há horas. Juro. Só queria que ele comesse. Até cutuquei ele ali e ele saiu fora. Caraca, não está vindo mesmo, sério. Ó, minha mãe também está ali de alguma forma tentando pescar. Mas nada até agora, né mãe? Está muito difícil. Eu estou achando que eles estão alimentando os peixes, viu? Porque eles não estão famintos dessa forma não pra morder as iscas. Estão tudo espertos. Está fazendo o que aí? Pois ali, deixei ele parado, ele vai entrar dentro, mas era muito pequeno. Ah, pra pegar com a rede, né? Não. Mas não vai dar. Bem, está ficando de tarde, a gente ainda precisa almoçar, porque a gente está aqui desde cedo. Os peixes não querem morder, então eu vou ficar com fome. E eu acho que ficou mais do que testada a nossa engenhoca. Pegamos um peixinho lá dentro da água pra poder contar a história e mostrar pra vocês que funciona. Agora realmente eu não tenho como controlar os peixes de morder aí. Eu já coloquei pão, já coloquei isca artificial, já coloquei minhoca. E até agora nada, galera. Inclusive, se vocês tiverem alguma dica aí de pescaria pra poder me dar, pode comentar aí embaixo, cara. Porque ultimamente está difícil, viu? De conseguir fazer vídeo de pesca pra vocês e obter sucesso. Consegui pegar uns peixes legais. A gente pega uns pequenininhos, mas assim, eu queria mesmo pegar uns best. E pô, ano passado eu estava pegando vários com as isca artificial. Esse ano eu não sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo pegar mais nenhum. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertindo também. E eu espero que tenham gostado dessa nossa engenhoca. Não esquece de deixar muito like, lembrando que é vídeo novo todos os dias. Então estou de volta amanhã com mais um pedacinho da minha vida, um episódio do meu sonho e essas coisas malucas. Valeu, falou, fui!